E o Senado retomou o debate sobre o projeto que prevê o fim das saídas temporárias de presos do sistema penitenciário. Em dezembro, só para você ter uma noção, mais de 2 mil presidiários não retornaram após a saída natalina em todo o país. Hoje a lei permite que presos de bom comportamento do regime semiaberto deixem temporariamente a prisão para visitar a família durante feriados, frequentar cursos e exercer atividades de trabalho. É o que chamam de saídinha. Pela lei ele é para ser preso, pagar por aquilo, então por que ter esse benefício de ele voltar para a sociedade e muitos voltam até a praticar atos, crimes nessa saídinha? Então eu sou a favor que realmente acabe com essa saídinha. Eu acho que deveria ter um debate e agir que ganhe a maioria. A maioria, a decisão da maioria das pessoas que votam a favor ou em contra é a que tem que aceitar o povo. Mas um projeto que prevê o fim do benefício da saída temporária dos presos deve ser discutida na Comissão de Segurança Pública do Senado. Em tramitação desde 2013, o projeto tem o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, como relator, que apresentou o parecer favorável em junho de 2023. O texto está na comissão há quase um ano. Em dezembro do ano passado, 52 mil presos em todo o país deixaram a prisão durante a saídinha de Natal. Desse total, 49 mil retornaram. Outros poucos, mais de 2 mil, não. E são considerados foragidos. Uma entre algumas razões que motivaram a volta do debate depois de uma década. Somente 5% dos beneficiados em todo o Brasil não retornaram. Não sendo, portanto, uma incidência tão alta capaz de prejudicar todos os outros 95% que respeitaram e cumpriram o seu prazo de retorno. Por esta razão, entendemos que a PL proposta, e agora que irá para análise do Senado, não deveria prosperar, pois acabará prejudicando mais do que ajudando. A discussão sobre a proibição desse benefício voltou à tona após Roger Dias da Cunha, um policial militar de Minas Gerais, ser morto por um preso que foi beneficiado com a saídinha de Natal. Em dezembro, o Ministério Público de Minas Gerais foi contra a inclusão do preso, que cumpria o regime semiaberto na lista de beneficiados pela saída de Natal, por conta de um furto ocorrido durante a saídinha no ano anterior. Mas a Justiça concedeu novamente o benefício ao preso. Eu acho que fica muito inseguro, né? Porque se ele já está lá preso por causa que ele cometeu o crime, aí ele ainda tem a oportunidade de sair, aí ele tem a oportunidade novamente de fazer outro crime. São seres humanos e vivem lá dentro e precisam do apoio da família. Tem presos que são bem comportados, estudam, que realmente merecem uma saídinha para estar ali com a sua família. Certo que nem todos vão fazer isso, mas assim, na minha opinião, eu queria que a Justiça veja as pessoas que realmente merecem a saídinha para estar perto da sua família. Está lá, passa cinco, dez dias, volta para pagar os seus atos.